Essa daqui é uma ótima foto para você começar. Não sei se vocês conseguem reparar aqui, mas nesse caso ela está, essa é a Amora, ela está em cima, gente, de um cupinzeiro, tá? Literalmente um cupinzeiro que tem num terreno baldio aqui do lado da minha casa. Você pode me dizer assim, Andréia, não tem cupinzeiro onde eu moro, né? Provavelmente não tem. Mas quando você coloca esse pet em cima de alguma coisa, é mais natural que ele fique por alguns segundos. E isso te ajuda a fotografar. A gente precisa ter vários cuidados quando a gente faz isso. Você não vai chegar no ensaio, o pet super agitado, cheio de energia, você vai botar ele ali em cima e ele vai ficar desesperado querendo pular. Então, dá aquela corrida, dá aquela brincada, deixa ele queimar um pouquinho de energia, faz ali umas fotos com o tutor, faz umas fotos soltas, pronto. Agora eu vou botar ele aqui em cima. Porque a hora que você coloca ele ali, e aqui não dá para ver na foto, mas o tutor estava imediatamente ao lado da Amora. E eu falei, se a Amora ameaçar que for pular, não é nem se ela chegar a pular, se ela ameaçar, porque era uma altura razoável, tá pessoal? Quase um metro, talvez. Se ela ameaçar que vai pular, você segura, né? Não vamos deixar ela pular, daí que é muito alto para o tamanho dela. Então, tome sempre esse cuidado quando for colocar o pet em cima de algum lugar, mas entenda que colocar ele em cima é algo que faz ele ficar ali paradinho. E não que ele vá ficar estátua, mas ele vai sim ficar ali em cima alguns segundos. Você, preparei minha câmera, estou pronta aqui, coloquei o cão ali em cima, configurei a minha câmera, está tudo pronto, estou pronta para clicar. Agora eu aperto o meu brinquedo, porque eu vou apertar e ele vai olhar para mim imediatamente e vai dispersar de novo. Então, se você fica apertando, ele olha duas, três vezes e não olha mais. Se você aperta e você não está pronto, você aperta, ele olha para você, ele vira a cara e você perdeu a foto. Então, você tem que saber o horário certo de apertar o seu brinquedo, de fazer o som para chamar a atenção desse pet, só quando você está pronto para clicar, tá? A Kelly perguntou aqui, preciso ter noções de adestramento para fotografar? Precisa, Kelly. Você precisa, sim, conhecer de comportamento canino, tá? Você não precisa fazer um curso completo de adestramento, mas você precisa conhecer do comportamento dos cães. Por isso que tenho aulas no meu curso que falam de comportamento canino e a gente tem, inclusive, um bônus, que foi uma aula gravada por um adestrador profissional específico para fotógrafos de como lidar com os cães nos ensaios, tá? A Ju falou aqui, ah, esqueci de perguntar sobre a guia, valeu a experiência, legal, Ju, qualquer coisa, estamos juntos. Então, galera, essa é uma foto que, ó, vou mostrar uma outra, que essa outra vai exemplificar melhor para vocês. É um banquinho de madeira e um cãozinho fofo em cima do banquinho. Todo lugar tem um banquinho de madeira, não tem um copinzeiro, mas, ai, precisa ser de madeira? Não, gente, um banquinho de cimento. Enfim, alguma estrutura um pouco mais alta que você consiga colocar o pet. Olha como dá uma foto super bonita, você pode fazer essa foto bem de pertinho. Quanto mais perto você estiver do pet, mais o teu fundo vai desfocar. E também você vai ter uma foto mais fechadinha, né? Um plano mais fechado, que vai dar mais foco para o pet, não vai ter distração. Fica uma foto super fofa. Essa também é uma foto bem tranquila para você fazer, mesmo para quem está começando. E aqui também. Aqui não é tão alto, porque é um banquinho. É uma altura que, se ele pular, não vai ter problema. Mas a tutora estava ali do lado, de olho nele, enfim. Você, quando coloca o pet em cima do banco, geralmente ele senta. Se você esperar alguns minutos, ignora mesmo a presença dele ali, óbvio, né? Se ele não está super agitado. Se ele está super agitado, ele vai pular. Mas se você já está ali no meio do ensaio, você põe ele sentado. Faz algumas fotos. Espera um minuto. Fica conversando com o doutor. Fica olhando ele assim, só de rabo de olho. Naturalmente, a maioria dos cães se deita. Então, você já senta no chão, já fica meio pronto. Dá uns minutinhos, espera, ele vai deitar. Você consegue fazer foto dele sentado e foto dele deitado, tá? Mais uma aqui, que eu gosto muito de fazer. Trouxe uma fotinha da pipoca para vocês. Faz tempo que ela não aparece. Foto na árvore, pessoal. É uma árvore boba. Árvore tem em qualquer cidade, tem em qualquer lugar. É só importante você pegar o quê? Uma árvore que faça esse V, esse V assim, que faz uma moldura. Ou seja, uma árvore que tenha dois galhos, que você consiga fotografar no meio deles dois. O doutor está do outro lado da árvore, segurando aqui, ó, na bundinha do cachorro, tá? De forma que não dá para ver. As patinhas da frente do cão estão apoiadinhas ali na árvore. E o doutor está agachadinho ali atrás, segurando a bundinha. É uma foto super tranquila para você fazer. Fica super fofa. Os tutores adoram, porque é uma foto diferente. É uma foto que eles não têm essa ideia de fazer esse tipo de foto. Então, é uma foto que eu geralmente faço em quase todos os meus ensaios. E essa daqui, olha só, com florzinhas. Essa foto aqui, eu fiz num ângulo que eu geralmente não faço. Que é um pouco mais de cima para baixo. Mas por que eu fiz ela desse jeito? Porque esse era um canteiro muito pequenininho. Muito pequenininho mesmo. Não tinha nenhum metro de flor. E se eu fizesse essa foto mais no nível dos olhos do cãozinho, não ia aparecer flor na foto. E ia aparecer a rua que estava atrás, que não era nem um pouco interessante. Então, eu fiz ela um pouquinho mais de cima para conseguir pegar aí as florzinhas. Ou seja, qualquer canteirinho que tiver aí em qualquer esquina da tua cidade, você pode usar para fotografar. E a guia poderia estar saindo aqui, né? Na lateral do pet. Depois a gente apaga isso tranquilamente no Photoshop. Então, essa aqui também é uma foto. Foto com florzinha. As doutoras todas amam. Então, qualquer... Eu já fiz foto até dentro de vaso, gente. O vaso, assim, na rua. Bota o cachorro ali dentro. Dá uma foto super bonita, tá? É só a questão da gente saber encontrar o ângulo certo para pegar bastante florzinha e não pegar muito o que está em volta. E depois você pode até no Photoshop copiar umas florzinhas, né? Carimbar daqui para cá, daqui para lá, para dar uma enchida, ficar aí uma foto mais colorida, tá? Então, essas eram algumas dicas para os pets sozinhos. E aí, a gente tem também algumas dicas para o pet com o tutor. Foto tradicional da tutora olhando de frente para a foto junto com o pet. Fica super fofo. É uma foto que também, olha só, dá para você fazer em qualquer lugar. Não precisa ser um super parque, ser um lugar lindo. A gente só tem árvore lá atrás. Mas absolutamente nada. Mas é uma foto que, olha só, não cortou a patinha do pet. A tutora, né? Tirei uma foto bem de pertinho, que era o que ela queria. Não precisa aparecer o corpo inteiro, não precisa aparecer a barriga, que é uma coisa que não agrega na foto. Então, essas fotos mais de pertinho, são fotos que os tutores gostam muito, porque aparece bastante o pet. E é mais fácil de você fazer em qualquer lugar. Porque o fundo, como você está muito mais perto, o fundo também vai ficar mais desfocado. E você também não pega tanta área. Então, é uma foto aí que você consegue tranquilamente fazer. Beijando, pessoal. Os tutores também adoram foto beijando o cãozinho, apertando o cãozinho. Também é uma foto que, olha, aqui tinha um tronco, né? Eu trabalhei uma luz mais lateral, uma luz um pouquinho mais bem pensada, uma luz bem bonita. Mas é uma foto que você também consegue fazer tranquilamente em qualquer lugar que tenha grama. Pede para o tutor sentar no chão. É mais de você saber ali, trabalhar bem a luz e trabalhar o ângulo para você fotografar. Mas olha só que fofura. E essa daqui também, né? O cãozinho lambendo, o cãozinho dando beijo, a tutora de lado para foto junto com o cãozinho. É um tipo de foto também bem fácil de fazer, bem tranquilo, bem fácil no sentido de você não precisa dominar tanto o pet para fazer essa foto. Por quê? Porque ele está no colo, o tutor está segurando. O que é importante dessa foto? Você ter uma luz boa e você escolher um fundo que não gera distração. Um fundo que fique bacana na sua foto, que não polua a sua foto. E saber coordenar ali o tutor com o pet, né? Você vê que ela está com a mão, com os dedos abertos, porque aí ela consegue segurar melhor. Você vê que eles estão bem alinhados, o pet não está nem para frente e nem para trás. Então, é você saber observar esses detalhes para você conseguir ali fazer uma foto aí bem bacana. E aí, você vê que ela está com a mão. E aí, você vê que ela está com a mão.